Boa tarde, gente! Hoje, né, eu vou ensinar pra vocês, aliás, eu não vou ensinar, porque todos vocês já sabem fazer um shortinho de renda, né? Mas eu vou mostrar fazendo aqui pras meninas iniciantes aí, que pediu pra fazer pra elas, né? Que elas ainda não têm muita base pra poder fazer o shortinho de renda. Então, eu vou fazer o shortinho, tá? E vou deixar o molde lá no vídeo, tá? No meu canal, Nau Lingerie. E quero pedir pra vocês se inscreverem lá no novo canal, tá? Nesse novo canal, eu vou estar postando as fotos das roupas, né, das lingeries e também o molde pra vocês, tá bom? Então, vocês vão ter muitas novidades lá no novo canal, na Lingerie. E vocês vão gostar das novidades, tá bom? Então, vai ter a modelo também usando as peças, né, e o molde lá pra vocês. Então, agora a gente vai fazer aqui, né, cortar o shortinho, né? Esse aqui é um pedaço de renda, tá? Essa renda não é a renda de bico, ela é aquela renda que a gente compra ela no metro, tá? Pra fazer, dá pra fazer lingerie, dá pra fazer roupa, tá meninas? Então, eu tinha esse pedaço de renda aqui, vou fazer esse shortinho pra tá mostrando pra vocês, tá? Vamos colocar o viés na cintura, tá? E vamos também usar o forrinho também, né? Dá pra usar o forrinho e vamos colocar essa renda de bico aqui nas pernas, tá? Vamos usar essa rendinha aqui nas pernas e vamos colocar o viés na cintura. Se vocês quiserem colocar outro detalhe na cintura também, uma rendinha com elástico, alguma coisa assim, vocês podem estar colocando também, tá? Então, nós vamos cortar o nosso shortinho aqui, ó, tá? Vou aproveitar esse pedaço de renda aqui pra tá fazendo o shortinho pra vocês. As costureiras que tiver essa renda aí, ó, essas rendas de fazer roupa aí, que tem elasticidade, dá pra vocês fazerem lingerie também, tá meninas? Então, vamos lá, então, né, fazer o nosso shortinho aqui. Aí, depois, vou deixar o molde lá pra vocês com as medidas lá no canal e vocês vão lá e pegam as medidas. Eu não tenho molde em PDF, viu meninas? Só tem o molde, né, que eu posto com as medidas. Aí, vocês, tem meninas aí que dá, que sabem tirar as medidas, né? Então, só ir lá, pegar as medidas do shortinho e fazer, tá? Esse shortinho vocês podem fazer com vários modelinhos com o mesmo molde, tá? Se vocês quiserem adquirir esses moldes, é só me chamar no zap, tá? A gente saiu, vou mandar pra vocês, são moldes baratinhos. Os meus moldes são moldes simples, mas práticos, né? Deixam uma peça muito bonita depois que fazem, tá bom? Se vocês quiserem adquirir, é só vocês me chamarem no zap. Ok, meninas? Tem muitas costureiras aí que tem pedaços de rendas, né? Dá pra fazer calcinhas, dá pra fazer shortinhos. Muitas coisas dá pra vocês fazerem, muitas peças aí, tá? Então, nós cortamos aqui uma parte, né? Se a renda fosse grande, era só dobrar a renda no meio, viu meninas? E cortar. Mas como a renda é pequena, né? Aí a gente vai cortar as duas partes, tá bom? Então, vamos tentar, né, aproveitar aqui o pedaço da renda pra nós poder fazer o shortinho, tá? Nós estamos aproveitando um pedaço de renda pra poder fazer o shortinho, tá? Ó, pra vocês verem e dar pra vocês fazerem, ó, tá? É o shortinho, ó. Vocês viram que é muito fácil de fazer, muito fácil de cortar, né? Agora aqui, ó, nós vamos pra vocês fazerem o shortinho, tá meninas? As iniciantes aí, ó, a dona Maria, né, que me pediu pra fazer o shortinho, tá? Então, aqui nós vamos fechar essa parte aqui, viu, dona Maria, ó? Fechar essa parte aqui e fechar essa aqui, tá? E aí, depois, nós fechamos essa parte aqui e essa aqui, aí nós vamos colocar aqui a rendinha, tá? A rendinha aqui na perna, aqui, ó. Mostrar pra vocês aqui a rendinha na perna. Nós vamos colocar aqui, ó. Tá? Como essa rendinha aqui não tem o bico, então a gente vai pregar ela assim, ó, tá? Aí, depois, a gente vai virar ela e ela vai ficar assim, ó, tá? Vai ficar um shortinho lindo. Então, vamos lá, então, costurar, né? Então, vamos lá fechar, então, né, meninas? Vamos fechar aqui os lados aqui do shortinho. Se vocês quiserem pregar a rendinha primeiro aqui também pode, viu? Pra depois fechar aqui. Mas se vocês fechar também não tem problema não, tá? Então, vamos fechar aqui, né, esse lado. E você segura aqui as pontinhas aqui, ó. Fechou um lado e vamos fechar o outro lado também, ó, tá? Fecha os dois lados. Esse é o shortinho G, viu? Que eu estou fazendo. Ó, fechamos os dois lados, ó, tá? O shortinho. Agora nós vamos colocar a renda, tá? Vamos colocar a renda aí agora na perninha do short. Se vocês quiserem colocar na cintura também pode, viu? Fazer aqui as duas partes, né? Se essa renda aqui tivesse o bico, viu, meninas? Dá pra vocês fazer por cima. Mas como não tem o bico, né? A gente vai pregar aqui na overlock, tá? Vamos pregar a renda, ó. A gente vai pregar assim, ó. Tá? Pra vocês virarem, vai ficar assim, ó. Tá bom? Então, vamos lá pregar. Se vocês quiserem colocar a viés também na perninha do short, também pode, viu? Com a renda no teu bico, né? Dá pra vocês pôr uma rendinha ou pôr o viés. O que vocês acharem melhor aí, vocês podem pregarem. Então, meninas, aí nós vamos costurando, tá? Vamos costurando. Aqui você segura as pecinhas junto aqui, ó. Pra não ficar de um lado maior do que o outro, tá? E nem ficar esticado, ó. E vocês vão costurando, ó. Até sair fora. Quando vocês colocam a rendinha aqui no shortinho, então, o shortinho ele fica largo, viu? Ele fica bem largo aqui na parte de baixo aqui, ó. Aqui entre as pernas, fica largo. Então, quando você vai colocar o fundinho, não fica tão legal o fundinho porque o shortinho fica muito largo, tá? Aí, se vocês quiserem deixar sem o fundinho, pode. Mas, se vocês quiserem colocar também, pode colocar o fundinho também, tá? Dá um jeitinho aí e coloca. Tá bom, meninas? Então, agora nós vamos para o outro lado, né? Então, meninas, ó. Nós colocamos aqui, né? Como que ficou, ó. Do outro lado, como que ficou bonitinho aqui do outro lado. Tá vendo? Fica assim. Agora, nós vamos colocar o outro agora, tá? A outra perninha, ó. Vamos colocar aqui a outra perninha, né? Vamos costurar novamente, ó. Não precisa vocês esticar, viu? Nem esticar nem o shortinho, nem a renda, tá? Não precisa esticar nenhuma. Aqui você segura as pontinhas, ó. Pra ficar do mesmo tamanho, tá? Ó. Você segura tudo junto, ok? Ó. E aí dá tudo certo, ó. Ó. Tá? Ficou assim, ó. Agora aqui a gente vai fechar o fundinho, né? Ó. Ficou um shortinho lindo, tá, meninas? Vamos fechar aqui o fundinho. E vamos colocar o viés aqui na cintura. Igual eu falei pra vocês, se vocês quiserem colocar a rendinha na cintura também, pode colocar a rendinha na cintura, tá? Se não, vocês podem colocar o viés mesmo, tá bom? Então, vamos lá, né? Colocar o viés aqui na cintura e fechar aqui a parte do fundo aqui, ó. Tá? A parte do fundo, vocês costuram tudo juntinho, tá, meninas? Costura com costura, ó. Pra ficar tudo certinho. Tá bom? Vamos lá, então? E então, meninas, ó. Agora, nós vamos, né, colocar o viés na cintura, nós vamos dobrar, né, o viés aqui ao meio, tá? Colocar embaixo da máquina. O pedacinho sobrando lá atrás, pra não embolar, tá? Aí, vocês prendem um pedacinho, ó. Prendem um pedacinho, tá? Pra não embolar. Se embolar, aí dá o que eu falei pra vocês tirarem aqui debaixo da máquina. Se embolar, tá? E agora, vocês vão pegar o shortinho, né? Pegar aqui pela costura aqui, ó. Vai colocar aqui dentro do viés aqui, ó. A costura. Aí, vocês vão, depois vocês vão encontrar no mesmo lugar onde vocês começaram, tá? Se vocês quiserem deixar uma abertura também e pregar o viés, achar mais fácil, deixar uma abertura aqui. Pra vocês pregar o viés, também pode, tá bom? Aí, depois vocês fechar, depois vocês pregar o viés, vocês fecham. Também fica legal também, ok? Essa cor é muito bonita, né? Esse verde, né? Verde de água. É uma cor muito bonita, né, meninas? Então, meninas, vamos costurando, né? Passando o viés em todo o shortinho, ó, tá? Tirar aqui esses pedaços de linho, né? Ó, vamos passando o viés nele todinho, né? Aí, depois, vocês só... É, dá os acabamentos, tá? Onde vocês terminam as costuras, vocês dão o pontinho cheio da máquina, o retrocesso, né? Pra poder dar os acabamentos, tá? E aí, o shortinho já está pronto. Tá bom, meninas? Espero, né, que vocês tenham gostado do vídeo, tá? E que vocês também aprendem, né? Tenham aprendido a fazer. Vou deixar o molde lá no meu canal, tá? Na aula Gerri. Pra vocês, vou fazer o vídeo do molde. E deixar lá pra vocês, com as medidas, tá? Igual eu falei pra vocês, que eu não tenho PDF. Mas eu tenho boa vontade de deixar pra vocês o molde, tá? Então, eu coloco as medidas. Vou fazer o vídeo, tá? Do molde com as medidas. E colocar lá pra vocês, tá bom? E vocês, se inscreve no meu canal, compartilha os meus vídeos. E deixa um like lá pra mim, tá? Eu tenho os dois canais, né? Zenay de Moura e Nala Gerri, que é o novo canal agora que eu fiz. Pra poder deixar os moldes pra vocês, tá bom? Então, agora aqui, nós já estamos, né? Terminando aqui. Vocês vão passar o viés aqui em cima. Um pedacinho aqui em cima. Onde vocês começaram, quer ver? Pra vocês terminar a peça, ó. É fácil, ó. Quer ver? Ó, tá vendo? Como que fica? É que vocês costuram aqui a costura que em cima, ó. E sai fora, ó. Tá? Aí já passa o viés já na parte aqui do shortinho. Aqui vocês cortam, tá? E aqui, ó. Quando vocês for fazer o retrocesso. Vocês dão o retrocesso aqui, ó. Aqui no meio da costura aqui. Aqui na pontinha, tá? Acerta direitinho, né? O fundo nós já fechamos. Porque o fundo é fácil. Não precisava mostrar pra vocês, né? Fechando o fundinho. Porque o fundinho, você sabe que é fácil de fechar, ó. Tá? Então, eu não mostrei fechando o fundinho. Porque eu achei que não precisava de mostrar pra vocês fechando o fundinho. Tá? E o shortinho ficou assim, ó. É um shortinho G, tá? Aí agora vocês pegam o lacinho. Ou um lacinho pequeno. Ou maior. O dia que vocês quiserem colocar. Depois que você dá o retrocesso aqui no shortinho aqui, ó. Aí vocês vem com o lacinho, ó. E prega aqui em cima. Onde vocês deu o retrocesso. Tá bom? Ou assim, um lacinho pequeno. Um lacinho grande. Tá? E aí, o shortinho tá pronto, ó. Tá? Espero que vocês tenham gostado do shortinho. E Deus abençoa vocês. Fica com Deus todos vocês. Beijos.